Salve, salve o pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje será um vídeo de resenha da minha própria história em quadrinho. Sim, irei falar do meu quadrinho. Bom pessoal, já tem um tempinho que eu venho produzindo a minha própria história em quadrinho cerca de um ano e meio, há quase dois anos. Já era para mim ter terminado, mas por conta de estudar, trabalhar, a gente acaba não tendo muito tempo em desenhar e isso exige bastante tempo. Eu faço tudo na minha história, roteiro, desenho, arte final, cor, enfim, eu faço tudo na minha história. Então ocupa bastante tempo, mas espero ainda terminar este ano. Acho um pouco impossível, eu tinha feito um vídeo anterior falando sobre o que vai terminar ainda este ano, mas eu acho que não vou conseguir. Mas espero poder terminar pelo menos na metade, ou um pouco antes ainda do ano que vem. O vídeo mais visto do meu canal é sobre a minha história em quadrinho. O mesmo ultrapassa mais de 30 mil visualizações. Eu estou muito feliz a cada dia ter mais visualizações, novos comentários, pessoas comentando super bem sobre a minha história, o que gostaram e tal e querem apoiar. Então eu estou muito feliz e acho que estava devendo um novo vídeo falando sobre o mesmo, um vídeo mais detalhado, porque muitas pessoas estão mandando mensagem para mim, no pessoal, ou até mesmo no canal, ou na página do mesmo, pedindo informações sobre a minha história e eu acabo meio que não tendo tantas respostas interessantes, porque eu dei uma pausa na minha história, por conta do meu TCC e tal, mas eu quero voltar a fazer a minha história, porque eu estou com as ideias muito loucas, estou com algumas páginas. Só está apenas a lápis ainda, mas eu ainda vou detalhar, finalizar, então eu acho que vai ficar muito legal e está ficando muito legal a minha história, eu estou gostando bastante, não é porque eu estou fazendo, mas é porque eu acho que está ficando bem interessante. No vídeo anterior que eu falo sobre a minha história em quadrinho, eu lembro que eu tinha comentado que eu fiquei muito preso no lance de querer desenhar mangás. Na verdade eu confundi muito o meu gosto em ler mangás e em querer desenhar mangás. Eu acho que mangás é algo da cultura japonesa, nós não devemos copiar aqui no Brasil, nós devemos desenvolver o nosso próprio estilo, assim como os americanos têm o seu próprio estilo, a Europa tem o seu próprio estilo, o Japão, lógico, tem o seu próprio estilo, até mesmo na Coreia tem um estilo um pouco diferente, eu acho, e a gente acaba meio que querendo copiar esses caras. Muitos de nós queremos copiar os super-heróis americanos, aqueles estilos um pouco mais real, super-musculosos e tal, dos japoneses também. Não que eu esteja falando mal dos mangakás ou até mesmo dos desenhistas americanos e de outros países. Não, pessoal, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta de fazer, mas ao mesmo tempo tentar desenvolver o seu próprio trabalho, o seu próprio estilo, e não apenas querendo ser esses caras. Eu acho que é bem interessante nós termos ídolos, termos pessoas no qual nós nos espelhamos, mas ainda assim você pode pegar tudo aquilo, trazer um aprendizado e transformar em um estilo seu. Aqui mesmo no meu canal tem uma playlist onde eu faço desenhos, espero que vocês tenham assistido, e são alguns desenhos do Superman, do Batman, do Hulk, tem do Musashi, do Vagabond, mas eu utilizo esses desenhos como uma forma de aprendizagem, não é uma simples cópia, eu não gosto de desenhar pelo simples passo de desenhar sem intenção alguma. Então eu acabo estudando novas técnicas, então eu acabo utilizando deste mecanismo para aprender novas técnicas, novos estilos de cor e tal. Então eu gosto muito de fazer algumas cópias, mas não pelo simples fato de copiar sem intenção alguma, mas sim pelo fato de estudar novas propostas de desenho e trazer para um estilo onde eu possa desenvolver no futuro, ou que eu esteja desenvolvendo no momento. Então se você copiar pelo simples fato de copiar, você vai pegar um grande vício e não vai conseguir desenvolver nenhum trabalho. Chega de falatório, agora vamos falar sobre a minha história em quadrinho, eu vou fazer uma resenha, espero que vocês gostem do que eu vou falar e do que vocês vão ver. Bom pessoal, no meu mundo, no meu universo, que não é nada diferente do que nós vivemos atualmente, nós conhecemos um jovem, ou melhor, um adulto já de 22 anos, o nome dele é Joaquim, ele é estudante universitário, e quando criança, o mesmo sonhava em ser um desenhista de quadrinhos. Mas ao longo do tempo mesmo foi percebendo que desenhar quadrinhos era algo quase impossível no Brasil, ou viver disto era quase impossível em um país onde não tem muito valor para as histórias em quadrinhos. Então devido a isto, Joaquim acaba meio que abandonando o seu sonho e acaba tendo que ir trabalhar numa fábrica. Ele não ganha muito, mas é bastante para pagar a sua faculdade e bancar os seus gastos. Porém, mesmo que contido, o seu sonho é desenhar quadrinhos. Isso está presente em sua mente e ele não esquece mesmo adulto. Então indo trabalhar, atrasado como sempre, ele acaba meio que uma propaganda de uma grande editora, a maior do país, onde a mesma irá fazer um sorteio, ou melhor, uma competição para quadrinistas. E era isto que ele estava precisando, uma forma de incentivo para encorajá-lo a viver o seu sonho. Então mesmo Chuto Baldi abandona seu serviço para viver em um único ponto, que é desenhar sua história em quadrinhos. Eu já contei para vocês aqui a metade da história, a outra metade eu não vou contar, espero que vocês possam ler futuramente. Se eu contar, eu acho que vai ser um grande spoiler, então eu acho que não vai ser nada agradável vocês saberem como será a finalização desta obra. Espero que um dia eu possa publicar essa história e realizar meu sonho de publicar uma história em quadrinhos. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe a vermelhidão dos meus olhos, não é maconha, nada do tipo. Tem uma luz aqui na minha cara, que está me incomodando bastante, mas a iluminação aqui do meu quarto não é tão boa, então exige que eu coloque uma iluminação aqui. Minha voz também está um pouco rouca, é por conta de uma gripe que infelizmente está me pegando. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, comentem. É muito importante para o crescimento do canal. Eu estou muito feliz com este crescimento do meu canal. São mais de duas mil pessoas. Eu acho que está chegando na casa das duas mil e trezentas. Espero que possa aumentar ainda mais. E é isso aí, valeu, um abraço, fui. E logo mais a minha história em quadrinhos aí, pessoal.